Eu digo mais, aquele programa é uma anti-igreja, e eu vou explicar o porquê. Na igreja católica, a igreja do Senhor, a igreja de Jesus, a igreja tem um confessionário. Ali eu vou, conto o meu pecado, a minha miséria, a minha sujeira, a minha podridão, eu me acuso e Jesus me perdoa. É sempre assim, eu me acuso e Jesus me perdoa. É o tribunal da misericórdia. Mas nessa casa, essa casa a que estou me referindo, também tem um confessionário. Mas quando a pessoa entra lá, é para falar mal do outro, para falar o pecado do outro, e colocar o outro no inferno. Isso é a anti-igreja.